Estou de volta e vou continuar a minha conversa com a candidata, a Presidenta da Câmara de Toronto, Ana Bailão. E o que é que vai ser feito a nível das nossas estradas? Nós temos estradas que estão completamente cheias de buracos, o transporte todo para Toronto, de saída, entrada de Toronto, tudo uma grande dificuldade. Olha Nela, uma das coisas que nós temos estado a falar aqui em Toronto é que nós precisamos de uma maneira diferente de financiar esta cidade, do Governo Federal e do Governo Provincial, especialmente do Governo Provincial, porque desde que veio a pandemia eles têm vindo, têm que dar dinheiro, têm que dar dinheiro, mas isto já era um problema que até já existia há mais tempo, porque nós ainda estamos a gerir esta cidade, que é hoje uma cidade de 3 milhões de habitantes, como geríamos a cidade com 100 mil habitantes. E temos muito mais pressões. E uma das coisas que, eu estou a dizer, nós precisamos de uma parceria melhor e isso começa com o Governo Provincial tomar conta novamente da Gardner e da DVP. Isto porquê? Nós somos a única municipalidade aqui na região que pagamos por essas autostradas. Quem vem na QEW, a gente nem nota, quando sai de Mississauga e entra em Toronto, a gente nota lá que está a sair da QEW. Mas os moradores de Mississauga não pagam pela manutenção da QEW. Pois, sim. E nós pagamos. Pois. Não é justo. Não. Tem que ser a província ou tem que ser o... E isso está a afetar, porque o dinheiro que nós sabemos de gastar nas nossas estradas e tudo isso está a ser gasto para a manutenção. Pois. E 50% das pessoas que usam essas autostradas não moram aqui na cidade de Toronto. Pois, pois. Portanto, nós precisamos de ter um programa que seja justo para as pessoas de Toronto. Nós somos... Nós produzimos mais riqueza para o Governo Provincial. Absolutamente. E para o Governo Federal. E agora, ainda por cima, com tudo a aumentar, ainda mais riqueza por coisas que as mais taxas levam. Pois, sim. Mas a cidade não recebe nada. Pois. Essas taxas, o HST, quando nós vamos à loja, compramos qualquer coisa. Qualquer coisa, conta e era 100 dólares. Hoje, com o preço que tudo aumentou, custa 120 ou 130. É mais taxas que esses governos levam. Pois. Toronto não leva nada disso. Isto vai tudo para o Governo Provincial e Federal. Pois, sim. Vamos falar de taxas. Quem é que paga por tudo isto e tudo o que tu queres fazer no futuro como Presidente da Câmara vai ser a única maneira de termos taxas em Toronto é com os proprietários das residências próprias. E é isso que eu estou a dizer que está mal. Ok. Nós estamos a fazer... Mas o que é que vais fazer? Vais aumentar? Vais subir? É assim. Para gastar, vais precisar de dinheiro? Eu acho que as pessoas estão no seu limite. Já não conseguem. Já não conseguem. As pessoas estão no seu limite. Já não conseguem. E é uma coisa que eu concordo com o Premier que ele diz. É que só há um taxpayer. Exatamente. E é por isso que eu estou a trazer estes argumentos e a dizer assim, é verdade, só há um taxpayer. As pessoas aqui em Toronto tiveram um aumento muito grande agora nestas últimas taxas. Sim, exatamente. Nós precisamos de arranjar maneira de continuar a ter uma cidade que produza esta riqueza toda para a província, que produza esta riqueza toda para o país, mas não é justo que nós sejam... Mas o aumento também foi da cidade de Toronto. Foi. O aumento foi da cidade de Toronto. Por quê? Porque nós temos este déficit todo, que eles agora recusam-se todos a pagar, que se o Governo Provincial e o Governo Federal não viessem para pagar, se isto fosse só nas taxas da casa, isto tinha que haver um aumento de 39%. Não é possível. Pois. Não é possível. Nós não podemos autorizar que os outros níveis de Governo e pessoas que, por exemplo, como o nosso Premier, que diz, oh, vocês façam cortes. Mas, ele aprovou o maior orçamento da história do Ontário. Ele aprovou um orçamento com 29% de mais. Sim, Ana, mas vamos falar... Isso não vai... Não vais poder, como Presidente da Câmara, parar eles de fazerem isso. Não, mas ele também foi pedir dinheiro ao Governo Federal para o Health Care. Sim, sim, sim. E o que nós estamos a dizer é, assim, da mesma forma que ele achou justo e que fez os seus argumentos ao Governo Federal, nós em Toronto, e por isso é que eu estou a trazer estes argumentos durante a eleição, porque eu quero que as pessoas que votem em mim dizem, eu quero que ela vá ter estes argumentos, eu acredito que ela tem razão, que realmente isto não é justo e que ela dá o mandato para ela poder ir à província e dizer assim, não, não é justo nós estarmos a pagar por estas autostradas. Vocês já sabem disso. Vocês já sabem disso. Já sabem. Vocês sabem que não é justo. E têm estado a dar dinheiro. Pois, sim. Mas, Ana, os impostos das propriedades, qual é a porcentagem da cidade de Toronto que são homeowners, que são proprietários? É mais ou menos 50-50. 50-50. Só os 50% daqueles que são proprietários de propriedades estão a pagar para muita coisa que está a ser feita na cidade que não concordem. Todas as propriedades pagam. É assim, nós temos 50% de rendeiros e 50% de proprietários, mas esse rendeiro paga a sua renda e qualquer senhorio faz a conta à renda, a conta a que tem que pagar as taxas. Sim. Portanto, eles também, toda a gente acaba por pagar, porque toda a propriedade, toda a propriedade hoje em dia paga impostos, não é? Portanto, toda a propriedade paga impostos. Pois, toda a paga impostos, mas a subida é sempre a responsabilidade do proprietário dessa propriedade, seja ela comercial ou seja a propriedade residencial. Não é a responsabilidade do rendeiro de pagar o imposto, é do proprietário. Na maior parte, sim. Na maior parte, sim, mas também as rendas também estão muito caras em Toronto, não é? Sim, estão muito caras. Muito caras. Sim, estão muito caras, mas não é por causa das taxas, tudo isso não é por causa das taxas, é por outros motivos. Passa. O que é que vai acontecer com os aumentos? Na tua opinião, no teu primeiro mandato, é muito cedo para te perguntar se vais subir nas taxas? Não, é assim, eu acho que nós temos que manter a taxa à volta da inflação. Não podemos dizer que vai haver, não vai haver aumentos a 0%, é impossível, Nelly. É impossível. E não há nada que se possa cortar para que haja... Há sempre eficiências. Há sempre... Isto é uma corporação de 16 bilhões de dólares. O que é a maior eficiência que tu achaste na Câmara de Toronto que queres consertar? Ah... Ai, meu Deus. Olha, é a falta do uso de tecnologia para fazer certas coisas. Tu sabes que eu... Falta do uso de tecnologia. De tecnologia, as pessoas ainda fazem muitas coisas à mão. É verdade. Quem é gasto em tecnologia na Câmara. Mas não é suficiente. Talvez é no ensino, na educação, em como usar a tecnologia. E as coisas dos dias-diais, por exemplo, tu acreditas que eu até antes da pandemia, nós quando fazíamos qualquer despesa ainda nos pagavam por um cheque? Eu tinha que assinar os timesheets do meu staff ainda à mão? É assim. Isto, tudo isto é processo... Isto hoje em dia faz-se dois minutos numa tecnologia. Nós temos que usar mais essas coisas. Nós temos que agilizar os processos dentro da Câmara e tudo isso tem a ver com o desenvolvimento de serviços. E isto é assim, isto é uma grande corporação. Pois. Tem quase 50 mil empregados. Nós somos uma cidade de 3 milhões. E, Ana... Mas há sempre, 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 sempre espaço para melhoramentos. Agora, nós não podemos pensar que vamos resolver um problema de mais de um bilhão de dólares ou, por exemplo, o problema que temos de 46 bilhões de infraestruturas com eficiências. E tu, Ana, assentes-te com a capacidade de seres a presidente desta grande corporação? Sinto. 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 Sinto com a capacidade. Sinto com os valores. Acho que é preciso ter alguém que dê valor... Que dê valor à classe trabalhadora, Anélia. Eu acho que nós precisamos de alguém que consiga relacionar com a classe trabalhadora que é quem está a sentir mais estas pressões todas na nossa cidade. a ser puxada da cidade para fora, não poder arrendar, não poder comprar aqui, a sentir que estes serviços não estão a trabalhar para a gente. E a gente vê para esta cidade à procura de oportunidade, à procura de segurança. E eu acho que é preciso alguém que tenha esses valores, que dê valor ao dinheiro, que dê valor ao trabalho, mas que dê valor também a ter um governo com os apoios como esses, como nós falamos aqui para os séniores, percebes? Pois, sim. Há um papel que o governo tem que ter na vida das pessoas, mas também temos que dar de serem eficientes ao máximo para não ir sempre à carteira das pessoas para ir buscar dinheiro. Pois, absolutamente. Só uma última pergunta. Como é que vais consertar a falta de segurança e toda a violência que está a acontecer nos lugares públicos, especialmente na TTC? Olha, sabes que há candidatos que queriam que a gente tirasse dinheiro da polícia. Eu não sou. Nunca votei para tirar dinheiro da polícia. Isso não. E sabes que tive muita gente em frente à minha casa a protestar. Lembras-te? A gente somos vizinhas. Eu não sei que tu estavas em casa. Na altura que eu votei para não se tirar dinheiro da polícia, tive mais de 400 pessoas à minha porta, a protestar. Olha, eu não estava lá. Tiveste sorte, não estavas em casa nesse fim de semana. Mas é assim, eu acho que nós temos que ter uma polícia que seja bem financiada, bem treinada, para ter e focada nas coisas que nós precisamos que eles sejam focados. No crime, nos gangs e tudo isso. Mas precisamos de um plano de segurança pública. E um plano de segurança pública inclui a polícia, mas inclui também outras coisas. Por exemplo, nós agora criámos aquele programa que se alguém tem um problema de saúde mental, em vez de contactá-lo, a polícia contacta esse departamento. Portanto, o 911 manda as chamadas para essas pessoas que são peritas nessa área. Pois, sim. Coisas de pessoas com sem abrigo. É assim, nós temos que ter a polícia a tratar daquilo que eles são bons. Nós temos que ter as outras pessoas a trabalharem de saúde mental. Nós temos que ter, e este programa só está em 60% da cidade, nós precisamos de expandir para criá-lo para 100%. Portanto, nós precisamos de um plano de segurança pública e não só de focar numa coisa. Pois, sim, sim. E é isso que eu acredito. Precisamos sim da polícia, precisamos de financiá-los apropriadamente, mas também precisamos dos outros serviços. Precisamos de ter serviços de apoio à saúde mental, de apoio aos sem abrigo, de apoio aos jovens. Precisamos de ter a certeza, por exemplo, estes contratos todos que nós fazemos de trabalho, de que fazer, de ter uma cláusula que dê oportunidade aos jovens. Nós temos tido, felizmente, tem havido um investimento nos nossos sindicatos para haver programas de treinos. Sim. Precisamos que essas coisas sejam incluídas quando estamos a fazer um contrato na cidade para dar oportunidades aos jovens para que eles tenham trabalho, para que se sintam. Tudo isso faz parte, cria segurança. Mas isso também não se faz de um dia para o outro. Por isso é que precisamos de uma polícia bem financiada e bem treinada para tratar dos assuntos como estamos agora. Deixa-nos. Eu sei que não tens muito mais tempo, mas vamos talvez ter a oportunidade de falar mais vezes durante a tua campanha. Boa sorte com a campanha. Obrigada, Anélia. Espero que os resultados sejam aqueles que tu quiserem que eles sejam. Eu espero que a comunidade saia em força no dia 26 de junho e nos votos em avanço. Os votos de avanço vão ser no fim de semana do Dia de Portugal. Portanto, eu acho que isto é um sinal. Eu acho que é um sinal. Muito bem. Pode ser. Eu acho que a atividade este ano do Dia de Portugal em Toronto é invitar para a Presidenta a Câmara. Absolutamente. Olha, Ana, parabéns. Muito obrigada pela tua participação aqui no programa. Obrigada. Obrigada. É um prazer. Sente o total do ser. No Novo Horizonto para obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonto, trate da sua saúde emocional. No Novo Horizonto, curde-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente saudável. Visite Novo Horizonto 999 Bloor Street West.